Seja bem-vindo ao canal Clique Notícias E as informações desse vídeo mostram um acontecimento em comum nos céus da Turquia Pois estranhas nuvens negras começaram a cobrir inesperadamente toda a cidade de Istambul Deixando-a na escuridão total E mesmo de acordo com testemunhas, o sol não foi visto por mais de 5 minutos Criando uma paisagem incomparável E você vai saber de todos os detalhes agora Mas antes, peço apenas que você deixe o seu like para ajudar o canal E caso ainda não seja inscrito, basta clicar nesse botão de inscreva-se E automaticamente você vai estar fazendo parte da nossa família Amigos, algo terrível acaba de acontecer na cidade de Istambul, na Turquia De repente, algumas estranhas nuvens negras começaram a cobrir inesperadamente toda a cidade Deixando-a na escuridão E mesmo de acordo com testemunhas, o sol não foi visto por mais de 5 minutos Criando uma paisagem incomparável Além disso, muitas pessoas acharam esse fenômeno apocalíptico E não é para menos Pois o tamanho dessa nuvem era maior que 7 km Além disso, não era branco nem cinza Mas tinha uma cor preta intensa Por outro lado, segundo os especialistas Teria sido a nuvem Mamatus Que é o tipo de fenômeno que se origina quando a temperatura cai E se juntam ao ar quente Porém, o mais estranho É que durou apenas alguns minutos E desapareceu Algo realmente curioso Agora vamos ver algumas imagens impressionantes E chegamos na parte final desse vídeo Qual a sua opinião sobre esse acontecimento? Você acha que esta nuvem é um sinal apocalíptico? Deixe aqui a sua opinião Não se esqueça de deixar o like para ajudar Fiquem todos com Deus E até breve